Infelizmente, vamos de mais notícias tristes contra as mulheres aqui em Alagoas. Então, uma coisa impressionante, né? É que duas tentativas de feminicídio foram registradas aqui no interior, neste final de semana. Uma em Murici e uma outra na Barra de Santo Antônio. Eu vou voltar ao vivo agora com a Mônica Hermírio, para que ela nos traga detalhes desses dois casos. E a gente quer saber como é que tudo isso aconteceu. Mônica, a gente já está ficando praticamente assustado, porque nós tivemos uma semana terrível de três mortes, né? Três mortes, três mulheres mortas de forma covarde, terrível, não é? E agora tentativas, tivemos uma tentativa também na outra semana lá em Pioca, agora mais duas. O que é que está acontecendo? Me conta os detalhes, Mônica. O Wilson também queria muito saber o que é que está acontecendo com a cabeça desses homens, né? A gente, como você bem falou, semana passada, no espaço de apenas oito dias, a gente conseguiu registrar o feito de três feminicídios. Um em Arapiraca e dois aqui em Maceió, né? Três mulheres cheias de sonhos, cheias de planos e que terminaram perdendo a vida por causa de homens que achavam que eram seus donos. As três mulheres, uma foi morta a tiros, com mais de nove tiros, o marido se matou também, a outra foi morta e as outras duas mortas a facadas. Uma delas, o marido, possivelmente teria jogado o carro de frente com o caminhão, depois que matou a mulher e avisou para a cunhada que tinha matado a irmã dela e que ela fosse buscar os filhos em Arapiraca. Depois jogou o carro contra um caminhão e o terceiro caso, que foi na quinta-feira, no final da manhã da quinta-feira, uma advogada de 54 anos, que foi morta pelo companheiro de 39 anos, a facadas dentro de casa. E assim, a gente fica... na semana passada eu já tinha dito que a gente estava super assustada. Hoje eu posso dizer que a gente, além de assustada, nós estamos exaustas, né? Parem de nos matar, parem de matar as mulheres, parem de tentar nos matar. No município de Murici, uma mulher de 31 anos foi ferida por golpes de faca pelo companheiro. Ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar no município, depois transferida para um outro hospital. De acordo com o boletim médico, ela está bem, o estado dela é estável, né? Espero que não corra risco de morte. E no município de Barra do Santo Antônio, uma mulher sofreu ferimentos no pescoço proveniente de golpes de garrafadas. O companheiro dela também, já essa mulher é uma mulher de 41 anos, o companheiro dela também é o responsável. Mas nesse caso, a população, os populares viram toda a movimentação e terminaram agredindo esse homem que também precisou ser internado. Ele foi encaminhado para um hospital da região também e passou por atendimento médico. A vítima foi socorrida à unidade de pronto atendimento da localidade, onde recebeu atendimento e, graças a Deus, foi liberada. Essas duas conseguiram sobreviver para contar essas histórias e para tentar refazer a vida. Diferentemente das três vítimas que a gente registrou na semana passada, no espaço de oito dias, três mulheres perderam a vida. A gente também pegou informações na semana passada com a OAB que disse que nos primeiros seis meses de 2022, 15 mulheres já foram vítimas de feminicídio. E a gente fica sem saber o que é que está. A pergunta é, o que está acontecendo? Porque tantas mulheres estão perdendo a vida por estarem em um casamento, ou por querer sair, ou por querer ser o que elas querem ser, viver da forma como elas querem viver. A pergunta é exatamente essa. O que está acontecendo, Wilson? Essa é a pergunta que não quer calar mesmo, Mônica. É perfeito que você usou a sua expressão como mulher guerreira que você é. Parem de nos matar. Parem de tentar matar as mulheres. O que é que está acontecendo, gente? Eu continuo dizendo. É uma covardia terrível. Se você não está satisfeito, se você acha que está tendo traição, eu estou fazendo aqui todas as conjecturas possíveis para que você possa, inclusive, imaginar e não lhe dar motivo algum de nem tocar em mulher nenhuma. Mas se você está se sentindo assim, separa. Para isso existe a separação. Siga a tua vida, cara. Segue a tua vida adiante. Você estraga a sua, estraga a vida dos seus filhos, da sua família, tirando a vida de uma pessoa que durante muito tempo foi o seu amor. Vale a pena? Claro que não. Obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouco com mais informações e que Deus proteja todas vocês mesmo. Obrigado, Mônica.